Rádio Taxi! Palma aí! Palma aí! Esquenta no frio, me refresca no calor A gente troca, a gente troca de lugar A gente brinca, a gente brinca de lugar E chora de mim, vivendo demais Reize a si casal, peço a si casal A gente chora de mim, vivendo demais Pois é, se casal, pois é, se casal, pois é, se casal, pois é, se casal, 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 se casal Eu venho de baixo do lugar de amor Me esquentar no frio, me refrescar no calor Gente troca, gente troca de lugar A gente nunca te ligar Eu venho de baixo, me ganho demais Coisas de casal, coisas de casal 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 Coisas de casal, coisas de casal, coisas de casal Coisas de casal, coisas de casal, coisas de casal Coisas de casal, coisas de casal, coisas de casal Coisas de casal, coisas de casal, coisas de casal, coisas de casal Obrigado.